Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado. E hoje é aquele papinho gostosinho de domingo. Sim pessoal, eu tô gravando no domingo, nesse domingo que é especial para todas as mães do nosso país, né? Talvez mundial, eu não sei como se comemora lá fora, em cada país tem datas especiais, mas aqui para nós no Brasil hoje é o nosso dia, né? E merecemos essa data especial. E eu desejo aqui com todo amor, com todo carinho a todos vocês que são inscritos aqui no canal, que são mães, mães de humanos, mães de pets, que são pães, né? Que são aquele pai, né? Que é mãe também, a tudo. A todos os tipos de maternidade, que é aquele que é criado daqui com carinho, com todo o amor que dedicamos, né? Um feliz e abençoado dia das mães a todos vocês. E o meu beijo no coração de cada um de vocês também. E bora lá para o vídeo? Hoje o vídeo vai ser assim. Conhecendo cheirinhos novos. Foi uma semana que eu só senti cheiros novos. Foram os novos que chegaram na coleção. Alguns lançamentos, alguns que já estavam no mercado há bastante tempo, que eu tinha vontade de conhecer e agora eu tive a oportunidade de adquirir, mas que são todos novos. Eu não vou poder falar muita coisa a respeito, porque muito ainda eu estou conhecendo. E foi tudo aquilo com muito carinho durante a semana, tudo devagarinho, como tem que ser. Então, bora lá? Bora lá? Conhecer os novos na coleção da Leo? Então, vem comigo. Vem comigo, porque eu conheço... Conheço, é bom, né? Começo, né? Com o Fresh Pivone de Christine Darwin. Esse daqui, eu já falei sobre ele, né? Tem um vídeo de resenha que eu postei aí, acho que foi o último vídeo. É só dar um toquezinho para trás, que vocês vão conhecer um pouco mais de Fresh Pivone. Frescor de Peônia. E é uma maravilha que eu conheci essa semana e que já deixei aí o vídeo de resenha para vocês. Uma maravilha de fragrância totalmente cor-de-rosa, totalmente cheiro delicado, romântico, que vale a pena saber um pouquinho mais. Então, esse foi o primeiro que eu trago aqui. E o segundo, também classificado como Burnt Splash, é o British Rose. Acho que é assim que pronuncia. Se não for, relevem aí ou deixem nos comentários para mim a pronúncia correta. Esse daqui é da The Butter Shop, totalmente rosa também. E esse daqui também eu utilizei pouco, não dá para falar muito, mas já percebi que é uma fragrância super agradável. Uma escarada, banho tomado, daquele jeitinho que a Léo aqui adora. E eu estou conhecendo ele ainda, não dá para falar muita coisa, mas em breve vai subir o vídeo com as minhas impressões. Tipo resenha, que a Léo faz, porque eu não sou especialista, é mais a minha vibe de consumidora, desse narizinho aqui que sente as coisas. Então, é mais impressões do meu gosto pessoal, que muitas pessoas classificam como resenha, né? Mas é isso aí, uma resenha de consumidora, ok? É assim que é o canal da Léo. Tudo muito sincero, tudo muito certinho, de acordo com o que ela gosta. O que não significa que é uma regra. A fragrância que está na minha, que sinto, na minha pele, você pode sentir na sua totalmente diferente. E eu sempre coloco também nos meus vídeos, sempre que tem uma brechinha, que eu moro numa região de temperaturas amenas. Então, muitas notas olfativas que aparecem para mim, de acordo com a minha temperatura que eu vivo, pode não ser a que aparenta na sua, que pode, em uma fragrância, outras notas se sobressaírem mais, por causa da temperatura mais elevada. Então, tem tudo isso também na evolução de uma fragrância. E esse daqui, eu estou conhecendo ele e logo, logo vai subir a resenha para vocês. Mas foi um dos que eu fiz uso essa semana, já conhecendo o Bonitinho. E um outro também, né, que eu usei no domingo e na segunda também eu fiz uso dele. Foi do Magnifique Audaz de Eudora, que esse também, nessa semana que passou e subiu a resenha para vocês. Então, já está aí no canal a resenha desse Bonitinho. E vale a pena também assistir. É só voltar um pouquinho, que está valendo a pena. E esse daqui foi um dos que eu fiz uso essa semana. Aquele poder, aquele do sor, baseado com madeiras. Um muito bom. Com aquele toquinho especial. E um outro que eu fiz uso, que estou conhecendo também, começando a conhecer, é o Sublime Flower de Locum. A Locum, esse ano, agora de 2023, lançou uma linha. Três fragrâncias ao mesmo tempo. Tudo junto, né? Com o mesmo tipo de frasco. Ela lançou o Sublime Flower. Ela lançou o... Deixa eu ver aqui, que eu estou com ele aqui também. O Brushing Flower. E lançou um outro, que eu não lembro o nome. Sublime Flower, ele é inspirado em Rose Godéia Brum Delight. Nominho comprido, mas é isso mesmo. Então, esse aqui é inspirado no Rose Godéia Brum. E eu estou utilizando ele já essa semana para fazer a resenha para vocês, trazer aqui para o canal, que veio nesse frasco belíssimo. E o outro, que eu também utilizei da linha, foi o Brushing Flower. Vocês podem ver que os frascos são iguais, mesmo formado. Apenas a coloração, que é diferente. E o terceiro tem uma outra coloração também, mas que eu não adquiri. Eu só adquiri esses dois. Porque o terceiro, que eu não lembro o nome aqui agora, no momento. Que depois eu posso ver e deixar aqui na tela para vocês. Ele é inspirado no My Way. Aí eu não adquiri, porque eu já tenho o Dalla Rive. Então, está tudo ok. Não precisei de mais 100ml de inspirado em My Way. Apesar de My Way ser uma fragrância espetacular. Mas eu já tenho o suficiente, né? Para a quantidade de perfume que eu tenho. Então, está tudo certo. Deixei o terceiro elemento dessa família linda aqui fora. E o Brushing Flower, ele é inspirado no Miss Dior Broom Bouquet. Então, pessoal. Aqui, a única coisa que eu ainda posso falar. Porque os dois estão em fase de conhecimento ainda. É que aqui, os dois trazem uma rosa deliciosa. Cada uma com sua proposta. Mas, rosas deliciosas. E o outro, que também chegou por aqui. Que eu já estava no meu carrinho. Ai, gente! Coitada da vendedora. Eu sempre falava para ela, segura o meu aí. Segura o meu aí. Que assim que eu puder, eu pego. Ela, tranquilo, tranquilo. Está reservada aqui no estoque. Porque eu já fiz várias compras com ela, né? Então, ela falou, tranquilo, tranquilo. Que o teu está aqui. Reservadinho. Aí, no dia que eu pude comprar, falei para ela, libera porque eu estou pegando. Ela foi lá e liberou. E liberou com aquele desconto maravilhoso ainda. E eu estou falando de Amate Iur. Amate Iur é também uma fragrância espetacular. Que também traz a rosa na sua construção olfativa. Maravilhoso. Super elegante. Essa linha Amate é da Eva Flor Paris. É uma casa que eu conheci no ano passado. E que traz fragrâncias espetacular. Maravilhosa. E essa linha aqui, Amate, são três fragrâncias. Eu adquiri as três. Tinha adquirido duas. E essa daqui é a terceira. Eu fui adquirindo com a mesma vendedora. Uma de cada vez. Já tem aí no canal a resenha do Amate Tradicional e do Amate Técius. Então, vale a pena vocês descerem aí. Vai na playlist Resenhas. Que vocês acham com mais facilidade. Se preferirem ir por pasta, é só ir na playlist Resenha. Que ali vocês encontram tudo que eu já trouxe aqui para o canal em termos de minhas impressões sobre as fragrâncias. E Amate, o faltava chegar por aqui. E ele é perfeito, maravilhoso. Que estamos nos conhecendo. E em breve também trarei o vídeo também com as minhas percepções para vocês. Vale a pena. E olha que beleza de frasco, né meu povo? É linda, é linda. Essa coleção é linda, linda, linda. E Everflor Paris foi uma surpresa para mim do ano de 2022. Perfeita, perfeita. E por último, não menos importante. Era uma marca também que eu estava curiosa para conhecer também. Para saber como que era. É uma casa também que faz bastante inspirações. E eu estou falando da casa Estela Dusty. Maravilhoso. Ela tem inspirações também. E eu tinha curiosidade também, mesmo sendo uma casa de inspirações. Eu tenho curiosidade em saber como é, como é a similaridade. Se são fragrâncias de qualidade. Essas coisas, né? E eu comprei esse daqui para conhecer. O War Love. Maravilhoso também. Perfeito. Que eu estou conhecendo também. E que em breve eu vou estar... Delícia, delícia. Uma maravilha de fragrância. Que eu vou estar, em breve, trazendo para vocês. E aqui também, gente. É rosas. É rosas. É rosas deliciosas. Atalcadinhas. Mas estamos nos apresentando. Nos conhecendo com todo aquele chamego. Com todo aquele carinho sem pressa. E logo, logo, também, no decorrer aí, dos dias e das semanas. Eu trago as minhas impressões sobre o que eu achei das fragrâncias de Estela Dusty. E sobre esse bonitinho aqui. O frasco já é lindo, né, meu povo? Maravilha, né? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de novidades, nos lados da semana, de puras novidades. E se gostaram do vídeo, se bateu aí aquela química, deixa aquele like aqui para a amiga. Se inscreve no canal, se não é inscrito. E um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.